Florence Noe, uma mulher muito à frente do seu tempo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês um pouco sobre a vida de uma das maiores arquitetas, designers e empreendedoras do século 20, que ajudou muito na luta pelo reconhecimento da profissionalização dos designers de interiores, Florence Marguerite Noe Basset, que também possui uma linha de estofados das mais famosas do mundo, presente no mercado desde 1954. Vamos lá? Florence Marguerite Noe Basset foi uma arquiteta, designer de interiores e de móveis, nascida em Sagno, Michigan. Na época, existia o estereótipo de que designer de interiores era um simples decorador e que esse era o cargo de uma mulher arquiteta, enquanto os homens eram os que deveriam projetar casas e prédios. Mas o resultado dos trabalhos de Florence provou o contrário, ela possuía uma estética bem moderna para a época, usando sempre linhas limpas e combinações com a geometria do espaço, ou seja, a textura, as formas orgânicas e a cor faziam parte de todo o seu trabalho ao projetar o interior de um cômodo ou uma casa. Uma das técnicas de design de interiores usado por ela, por exemplo, foi combinar as cores mais claras dos móveis com algo mais forte nos outros elementos de decoração, como o quadro azul nessa imagem aqui. Isso faz com que a sensação de amplitude no ambiente seja maior. E por mais que Florence nunca tenha se considerado uma design de móveis especificamente, a necessidade do seu trabalho como design de interiores fez com que ela trabalhasse na criação de algumas peças para que tudo na ambientação que ela estava projetando fosse composto pelas melhores peças. Só que foi por conta desse talento que ela ao lado do marido Han Snow levaram a empresa deles, a Nolink, da posição de uma pequena empresa familiar de móveis artesanais para uma das maiores empresas de design de móveis do mundo. Não só os próprios projetos dela, como também parcerias com grandes nomes do design fazem parte das exposições da empresa. Designs como Mais Van der Roel, que inclusive foi professor de Florence, e Eero Sanninen, que era um grande amigo dela, também contribuíram com seus próprios designs. Uma dessas criações, inclusive, teve a participação de Florence tanto para a criação como divulgação do produto através da empresa, que foi a poltrona Womb de Eero Sanninen. Eero, após vencer a competição de design orgânico do Museu de Arte Moderna de Nova Nova York, ao lado de Charlie Zimmons, em 1941, começou a pensar em explorar mais as possibilidades de cadeiras que poderiam ser confortáveis diretamente na forma que são desenhadas, sem muita necessidade de revestimentos e travesseiros, como foi o projeto vencedor da competição. Sua ideia era explorar design de móveis utilizando a fibra de vidro para cadeiras de escritório, mas Florence o incentivou a ir mais longe e entregar algo extraordinário e fora do que ele já tinha feito. Florence disse, eu quero uma cadeira que seja como uma cesta de travesseiros, algo em que eu possa me enrolar. Claro que Sanninen não fez esse projeto ao pé da letra, mas a inspiração de Florence o fez criar uma das poltronas mais confortáveis do mobiliário moderno. A poltrona Womb foi projetada para facilitar a postura da pessoa para que ela possa sentar e relaxar facilmente, proporcionando conforto emocional e uma sensação de segurança. Daí o seu nome, Womb, que traduzindo quer dizer útero. Em seu lançamento, a cadeira foi um sucesso, fazendo parte dos itens de desejos de todos os que apreciavam móveis de design, chegando a chamar a atenção de produções de Hollywood. Uma das aparições da poltrona Womb em produções de cinema, por exemplo, foi no filme The Moon is Blue, ingênuo até certo ponto no Brasil, de 1953, que teve como destaque a modelo e atriz Maggie McNamara, que inclusive foi indicada ao Oscar por esse filme. Enfim, durante vários momentos de sua vida foram notáveis as aparições de Florence e sua empresa de projetos incríveis, mas vamos focar agora nesse vídeo em mostrar os projetos da própria Florence Snow, que com destaque especial para os estofados FK, as criações mais famosas dela. Florence, quando estava criando seus designs, pensava no espaço como um todo, então ela precisava considerar o cômodo onde seus móveis iriam ficar. Começando daí, indo para o tipo de piso. Do piso para o estilo de construção da casa ou prédio, o desenho do móvel precisava considerar a grande escala, de forma que completasse a arquitetura do local, já que ela considerava não haver motivo para criar um novo móvel, se não fosse para que ele tivesse uma função a cumprir no ambiente. Portanto, a busca pela harmonia do ambiente era constante, o que fazia com que ela trabalhasse com peças mais simples, porém nada muito plano ou sem expressão. E no caso dos sofás FK de dois e três lugares, ambos consistem em um design de alinhamento do assento e encosto a uma armação de metal exposto, com a opção de aço cromado ou inox. Eles são considerados um sinônimo de sobriedade e foram uma inspiração nos designs de Mais Van Der Ho. A diferença mais notável entre o sofá de aço cromado e o de inox está no brilho de cada um, sendo o cromado mais brilhante que o inox. Porém, já para te dar uma dica, o aço cromado não é bom se você mora em regiões litorâneas, porque ele enferruja rápido, pelo efeito que a maresia causa. Ou seja, mesmo que o inox seja um pouco mais caro, ele vai garantir a conservação do móvel. Sobre os assentos, encostos e braços, eles são estruturados em madeira e as almofadas têm acabamento botonê. Indo agora para as poltronas, elas são basicamente a versão de um lugar do sofá FK1, porque Florence iria criar vários móveis com design parecido para criar um conjunto que pudesse compor um ambiente de maneira uniforme. E é claro, como ela já tinha feito ótimos móveis extremamente funcionais, não havia motivo para fazer o uso dos desenhos deles. Mas ainda teve uma nova adição para a poltrona, que foi a retirada da estrutura fixa para criar um novo modelo. Florence decidiu incluir para o conjunto de estofados uma versão com base giratória, fugindo da típica armação de quatro pés com ângulo de 90 graus. No final, as duas novas poltronas foram uma inclusão muito bem-vinda na coleção de No, porque são ideais tanto para os contextos formais quanto informais. Ou seja, ao mesmo tempo em que uma poltrona FK1 pode compor um escritório ou ambiente de empresa, ela ficará igualmente bem-vinda compondo a sala de estar ou quarto. Por último, vem os bancos FK1, nas versões pequena e grande. Eles são a caracterização dessa busca de Florence No pelo perfeccionismo. Eles seguem a estética de estrutura de aço e possuem praças de estofamento costuradas individualmente que estão ligadas a fazer essa estrutura. E caso você se sinta um pouco em dúvida de usar bancos em decorações internas, como o quarto por exemplo, vou te mostrar uns exemplos de encaixá-lo no ambiente para que valorize a decoração. Uma das opções é deixar um banco ao lado da cama. Fazendo isso, você tira um pouco do padrão que vemos por aí de sempre ter um criado mudo e então adapta o banco para ser como uma mesa lateral. Para o banco FK1 grande, que possui dois lugares, ele se encaixa perfeitamente bem aos pés da cama. E no caso da sala de estar, o banco FK1 pode substituir sua mesa de centro. Ainda é possível usar vasos de flores, livros e outras coisas em cima para deixar o espaço mais agradável e personalizado, dando função ao banco. Agora falando sobre uma outra linha que complementa os estofados, as mesas FK. as mesas vieram de dois pensamentos de Florence. A necessidade de que o design dos itens se complementem e formem algo harmônico, e a ideia de pegar o design externo dos grandes arranha-céus, que estavam surgindo na época, que eram como estruturas de ferro sustentando vidraças por toda sua volta. E levar isso para a área interna desses locais, uma integração completa. Como você pode ver, todo o conjunto de mesas e estofados Know são ícones do design imobiliário, que estão presentes em ambientes dos mais luxuosos. Isso mostra o valor que Florence Know tem na área de design, trabalhando de maneira criativa, com formas mais lineares e criando obras incríveis, fazendo com que os clientes ficassem constantemente de olho na próxima exposição da empresa. Hoje em dia, todos os produtos que mostrei aqui tem produção nacional, seguindo todos os traços da original. E aqui na Essência Móveis é oferecido um ano de garantia para todos os modelos disponíveis no site. Espero que tenha gostado de conhecer a história dessa grande mulher que foi Florence Know. E te vejo no próximo vídeo. Um beijo! Essência Móveis, apaixonados por design!